Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Mariano. Que prazer falar contigo. Eu que digo, é um prazer imenso estar aqui. Eu que sempre acompanho pela TV e estar aqui sentado no seu programa. Você é realmente fantástico pra mim. Que bacana. Você contava pra mim assim, olha, eu era meninozinho, já assistia você lá em casa. É verdade. E eu digo, olha, que legal, né? Mas você é um excelente advogado, faz um trabalho magnífico, trabalha na advogafia com um assunto de vital importância que é sobre a saúde, né? Porque a gente tem muita preocupação e você sabe que hoje é um dos grandes pontos, né, Vitor? Conta pra mim um pouquinho sobre isso. Exato, Mariano. A gente trabalha com direito médico e da saúde. É um ramo que é relativamente novo aqui no Brasil. A gente tem muito pouco tempo. Começou-se o estudo realmente depois da Constituição de 88. Então nós temos pouco mais ali de 30 anos de estudo. E ainda mais depois da pandemia, ficou muito mais latente a importância da gente voltar o olhar de forma jurídica pra que nós tenhamos acesso à saúde de fato. Infelizmente a gente viu aí durante a pandemia que o nosso sistema de saúde como um todo é muito bom porque atendeu, mas ainda se mostra muito deficitário porque precisaria de um investimento maior ainda. Maior. Tanto no público como no privado, né? Tanto no privado e principalmente no privado agora. Infelizmente também a gente está tendo muitos problemas. porque depois da pandemia, as prestações do serviço, elas começaram a ficar um pouco deficitárias. Antes a gente tinha muito orgulho de ter plano de saúde. Sim. Porque o plano de saúde... Era até status. Status. Hoje em dia, o plano de saúde ele já está começando a desejar um pouco, né? Já está ali, certas vezes, negando acesso a alguns tratamentos que já são devidos. E aí nós, enquanto advogados, a gente vai e busca defender os direitos dos cidadãos. Sim. Dos clientes. Dos associados. Dos associados. Do plano. Exatamente. E aí, não só isso, também em face do próprio Estado. O Estado, ele tem dever de oferecer muitos medicamentos. Sim. Medicamentos de alto custo. Que por diversas vezes, na via administrativa, são negados. São negados. E aí é procurado o judiciário. E você tem direito. Tem direito. Direito adquirido na Constituição. Não só na Constituição, em leis federais, em leis complementares. E, infelizmente, a população ainda fica muito ao escuro. Falta de conhecimento. Mas você não... É, exatamente. É falta de conhecimento. Porque quem tem conhecimento vai em busca e consegue. Exatamente. Então, a gente faz um trabalho, não só repressivo, digamos assim. Não só para quando é negado ou não. Mas a gente está investindo, principalmente, numa conduta educativa. Educativa. É levar para a população, levar para todo mundo quais são os seus direitos, o que é que realmente eles podem fazer, quais são as vias administrativas. Porque, às vezes, também acontece, Mariano, dos clientes saberem que têm direito, mas não saber a quem procurar, a quem ir, como dar entrada, em que situação, entendeu? Então, a gente tem feito esse trabalho também muito de conscientização e de educação da população, da sociedade. E de informação, né, Vitor? Informação. Nada mais justo do que um profissional do seu gabarito que estuda, que se prepara para isso, dar informações, né? Porque o cliente com informação é muito mais fácil de ele resolver qualquer coisa. Não, sem dúvida, sem dúvida. É um trabalho que a gente faz realmente social. Sim. Porque a gente quer que seja, de fato, o que está garantido na Constituição, que é o acesso à saúde a todos, que seja realmente colocado em prática. Porque uma lei boa ou direitos bons não são aqueles que só estão lá escritos e são aqueles que chegam, de fato, à população. A população, e qualquer população de baixa renda, da periferia, onde é que ela esteja. Quando a gente fala em sociedade, a Constituição, a lei, não faz qualquer distinção disso, Mariana. É generalizado. Generalizado, seja o de baixa renda, de média, de alta, seja indistinto. Indistinto. Então, realmente, é o nosso objetivo. Eu acho que é fantástico isso. Eu acho que é um novo olhar da advogacia para um cliente que está precisando, que está solitário, sem saber o que fazer. Porque, às vezes, você vai para o plano de saúde, você paga. Não é barato. É caro. Você paga. Quando você precisa dele, ele lhe dá 15, 20 dias para você fazer um exame que você precisa fazer naquele momento que o seu médico pediu para resolver um problema. porque quando você vai em busca de fazer os seus exames corriqueiros, os exames do ano para que você não precise, e a prevenção é a melhor coisa. Se você faz a prevenção, eu acho que o plano de saúde deveria abrir as portas, porque você está prevenindo doença. Sem dúvida. E aí, até se for buscar um olhar econômico disso, a prevenção, ou seja, evitar que chegue a um problema muito maior, que precisa de uma internação, precisa de uma cirurgia grande, uma UTI, que é caríssima a diária de UTI, 15, 20 mil reais por dia. Então, realmente, você foi muito feliz nessa pontuação. É realmente focar na prevenção. A prevenção é tudo. Eu digo sempre que a prevenção, os planos de saúde, inclusive, eu acho que deveriam incentivar os clientes a fazerem prevenção. Concordo. Não só os planos de saúde, como o Estado, como um todo. Eu também, é uma pauta que eu levanto, o pessoal fala sobre o postinho de saúde, mas o postinho, ele merecia uma atenção toda especial, um investimento especial, porque tem muitas coisas que, quando a população que está ali e vai ao postinho, que é o lugar mais próximo de acesso à saúde, e tendo condições, dá para prevenir muita coisa. Muita coisa. Uma pressão alta, uma diabetes, realmente, tem pessoas que, por conta de não controlar diabetes, chegam a ter amputações dentro do pé. E fica caro para o Estado. Caro. Como a gente falou, vai para a cirurgia, precisa mobilizar todos os médicos, toda a equipe. Então, realmente... O que a gente faz para encontrar você, você tem Instagram, a gente parece que está botando aí o seu Instagram, que a gente quer falar com você, saber de mais informação, porque você sabe que isso é uma pauta do dia. Com certeza. Todo mundo quer saber e quer falar sobre esse assunto. Todo mundo que está em casa tem um problema semelhante a esse, tem alguém que tem, tem um parente, tem um amigo que tem esse problema. Pronto. Para me achar, minhas redes sociais é doutordr, né? dr.victorbona. Sim. Tá bom? dr.victorbona. Tá embaixo aqui. Beleza. Tá bom? A produção já botou lá. Que bom. Adorei conversar contigo, parabéns, viu? Muito obrigado, Mariana. E muita alegria lhe receber aqui no programa para falar de um assunto que as pessoas vão falar hoje à noite, no jantar, vão amanhã falar no almoço da família, falar que já existe, o direito já está se envolvendo também sobre a saúde do brasileiro e é fundamental que a gente cuide, o que é o bem mais precioso, é o bem maior de qualquer pessoa. Com certeza, Mariana. Eu que agradeço. Falei para você fora do ar que para mim realmente é uma satisfação estar aqui, eu que sempre acompanhei pela TV hoje estar aqui com você e reforço, a energia aqui pessoalmente é 100 vezes maior do que a gente consegue ver pela TV. Por isso que as pessoas querem que ainda façam um programa de auditório. Já pensou quando está agiando 500 pessoas? Eu acho justo, eu acho justo. Muito obrigado, Mariana. Obrigado, querido. Deus te abençoe.